Eloá participou em Campo Grande do Campeonato Brasileiro de Judô. O evento foi organizado pela Confederação Brasileira de Judô, em parceria com a Federação Estadual da Modalidade e foi campeã. O regional, ele já é como se fosse a classificação. Aí se eu me classificasse nesse ou não classificasse, eu ia ou não ia para Curitiba. Você se classificou, agora você vai para Curitiba? Isso, em outubro. As lutas foram realizadas no ginásio poliesportivo Avelino dos Reis, sendo classificatórias para a final do Brasileiro, nas classes sub-13 e sub-15, que acontecerá em Curitiba nos dias 15 e 16 de outubro. E a pequena Eloá garantiu a sua presença. Não sei diretamente a pessoa, só sei que eu vou competir com outros estados, tipo, por exemplo, São Paulo. Mas é mais um pódio para você que é importante, é um campeonato brasileiro? Isso, ele é bem importante. Aí esse não será o regional, será o internacional. E lá você vai enfrentar mais ou menos, qual a idade que você vai enfrentar lá? Bom, a minha idade, dependendo, porque às vezes tem meninas de 11 anos, que é da minha categoria e do meu peso, aí eu posso lutar com elas. Você está treinando já há quanto tempo para poder ir participar, enfim, ir para esse brasileiro? Bom, eu estou começando hoje porque acabei de voltar de viagem, né? Mas eu vou ter vários meses para me preparar, aí até outubro eu vou ir. E essa medalha aqui foi na participação agora, né? Sim. Aí essa daqui, ela foi como se fosse um presente, assim, né, desse campeonato. E no próximo vai ter outra dessa. Valeu a pena. Valeu a pena. Além de atletas do Mato Grosso do Sul, também participaram judocas do Acre, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Rondônia. No total, 686 atletas, 396 no masculino e 290 no feminino estarão nos tatames. Para o pai Paulo César e o sensei William Sokolovics, ela é motivo de orgulho. Foi um objetivo que nós temos aqui para ela ser campeã e graças a Deus notamos que esse é o objetivo cumprido, né? Então, assim, nós estamos com muita felicidade com isso, tanto nós como os árbitros, como ela, como atleta, que é a primeira competição dela, sub-13, né? Ela está entrando na competição e as meninas que ela lutou estão saindo. Ou seja, ela lutou com meninas de 1 ano, 2 anos mais velhas e mais pesadas do que ela. E ela mesmo será conseguido se consagrar campeã na competição. Então, eu quero muito agradecer a academia aqui, agradecer também o Thiago Huck, o CT Thiago Huck, porque eles têm feito uma preparação com ela, na parte física dela, muito grande. A Cíntia tem acompanhado ela. Então, ela tem treinado bastante e treinado bem. Isso que é o importante. E quero agradecer também a Federação Judô de Rondônia, juntamente com o presidente Antônio Carlos Tenório, que ele, sem sombra de duas, tem nos ajudado, tem nos dado todo o apoio possível para que nós possamos ir a essas competições e conseguirmos sair aí com as vitórias. Na realidade, que nem eu falo com ela, é humildade sempre, né? Porque ela foi campeã brasileira, que ela pode chegar no treinamento aqui e querer passar por cima de alguém, porque nós não somos nada. Então, o primeiro passo é o quê? É humildade. Tem muitos atletas da seleção brasileira hoje que poderiam ser os melhores do mundo e eles não foram por falta de humildade. Isso é uma coisa que eu explico para ela, dar prioridade também aos estudos, não é porque ela faz judô, que ela está sendo campeã, que ela tem que abandonar as outras coisas, não é por aí que funciona, né? Nós somos muito felizes, a gente conversa bastante, eu converso bastante com ela sobre essa questão. Ela é a nossa aluna, a garotinha prodígio nossa aí, que teve a felicidade, né? Mas não só uma felicidade para ela, mas ela trouxe uma felicidade para nós por estar demonstrando a dedicação dela nos treinos, a força de vontade, a superação dela, que isso foi o essencial para que ela pudesse estar conquistando o objetivo dela que fosse sair com o primeiro lugar lá. Porém, a gente não estávamos esperando, né? Uma competição muito difícil, a gente estava preparando ela para os próximos anos. E ela veio mostrar para nós que a gente está no caminho certo, que ela veio... O trabalho que a gente vem fazendo é seguro, é um trabalho sério, no qual ela conseguiu o objetivo dela, que foi o topo mais alto aí do pódio. Valeu a pena do esforço. Sem dúvida. Paulo César e o sensei William Sokolovski também alcançaram seus objetivos no Campeonato Brasileiro de Judô. Nós estamos aqui com o objetivo, né? De graduarmos dois árbitros e um atleta para poder competir. E graças a Deus os objetivos nossos foram alcançados. Onde eu voltei, como árbitro aspirante a FIJ, onde eu tenho condições agora de habitar as competições sul-americanas aqui, né? As competições latinas aqui. E o William, o sensei William, que foi para graduar para nível nacional. Onde agora ele pode habitar qualquer parte do Brasil com essa graduação dele. E a Eloá, que ela se tornou campeã na categoria dela, sub-13. Então, para nós é uma alegria muito grande, né? Porque tem um preparo grande, e se me diz não só dela, como atleta, mas nós, como árbitro, que nós temos que estudar, no meu caso, fazer uma segunda língua, que é o... Nós estudamos o espanhol, agora eu vou ter que começar a estudar o inglês para as próximas graduações. E é isso. E muita preparação, muito estudo. Com dedicação pelo trabalho que a gente já vem realizando aqui no nosso estado, né? Arbitrando as competições estaduais. A gente pôde estar indo com uma bagagem bacana, e, dessa forma, saindo bem lá, né? E conseguindo o nosso objetivo, que era a gente conseguir, né? Se credenciar aí para árbitro nacional. Gostaria de agradecer o apoio, né? De alguns parceiros nossos, que sempre estão ao nosso lado, nos incentivando, né? Para que a gente possa estar participando. A Casa Esporte, a Dona Alvacy, o Xande, o Paulo César, lá do Escritório Brasil, o nosso presidente da federação, que sempre está aí abrindo as portas para que a gente possa estar buscando conhecimento fora do nosso estado. E a dona, né? De certa forma, abriu, assim, a saída, né? Possibilitando a Eloá de estar se ausentando da escola. E, dessa forma, ela está indo para uma competição, que a Mara, do Colégio Clarice, e a Leide, também lá do Escritório Contabilidade, do atual Contabilidade. E é isso aí. Eu agradeço muito a essas pessoas que sempre estão do nosso lado, nos ajudando, para que a gente possa estar correndo atrás dos nossos objetivos.